A vida está mostrando que ela vive. Quem precisa viver nela é você. Hoje eu estava descendo lá, saindo de casa, descendo no elevador. Encontrei um morador onde eles estão praticamente ao mesmo tempo que eu estou lá no mesmo prédio. Só está no mínimo, vai fazer uns 37 anos, que eu moro no mesmo prédio. E eu gosto muito de ir lá, sou bem adaptada. Não quero nem pensar em sair de lá, por enquanto não. E nós estávamos descendo e a esposa dele era muito amiga. Nós conversávamos bastante, ficávamos na piscina juntas. E já de uns anos para cá, ela está bem mal. Uma depressão profunda, profunda, profunda. Uma pessoa que sempre quis viver uma vida que não era dela. Ela não era. E às vezes eu conversava com ela e dizia assim, Fulana, você precisa mudar isso, sabe? Você, ai Armin, mas eu não, essa família que eu construí para mim está me destruindo. É isso que ela falava. Enfim, ela está amíngua, tem a minha faixa etária. E o marido, já sem ter noção do que vai fazer. Uma dependência total de cuidadora. Por uma depressão que chama-se conclusiva. Ela está esperando a vida terminar. Eu não vou entrar em detalhes de quais eram os problemas dela. Mas problemas, sabe, que a pessoa não quer superar. Ela quer manter aqueles problemas como se fosse premiada pela má sorte da vida. E teve tudo. O marido sempre proporcionou o melhor para ela. Casa em praia, viagens para a Europa. Passava meses em Portugal. Mas nada disso compensou o que descompensou a ela. E assim nós tocamos a vida. Vive quem quer viver. E é por aí que hoje eu estou começando a abertura do programa. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Armin de Gourmandian. Há 22 anos aqui pelas ondas da Vibe Mundial. E começando o programa, falar para você que se naquela ocasião eu tivesse estas frequências, que agora eu tenho, que eu faço há uns quatro meses, frequências biomoleculares, que mostram exatamente o que você tem. dentro da radiestesia magnética imantada, que é uma radiestesia desenvolvida por mim. A radiestesia existe em mil anos, muito, né? É superantiga, uma das primeiras coisas criadas no Egito, até antes disso, não sei. Mas essa magnética imantada, você não precisa usar imã, né? Não, não tem imã, não. É o próprio imã da atração do seu corpo, do seu corpo juntamente com o que está aqui dentro, que é água misturada com alguma, com outras coisinhas mínimas ali, eu explico direitinho. Eu garanto que pelo menos 40, 50% do problema dela estaria resolvido. Por quê? Porque tem pessoas que não querem introspectar, que elas não querem realmente fazer uma autoanálise, resolver o que elas têm, que está incomodando, que está atrapalhando na vida, o que está contendo essas pessoas a não irem para frente, né? Essas pessoas estão muito presas nos valores totalmente desconstruídos, desordenados das paixões. Quando eu digo paixões, eu não estou dizendo diretamente de se apaixonar por outra pessoa, ou por alguém, sabe? Mas estou falando assim, da pessoa criar coisas na vida dela que não existem situações que não existem. Às vezes, a pessoa se une a alguém, ou casa, aquela coisa lá de casar, por um interesse, porque, não, eu quero sair da casa do meu pai, eu quero sair daqui, eu quero ter uma mulher, eu quero ter um marido, eu quero ter filhos, eu quero não sei o quê, não sei o quê. E a pessoa, ela se apaixona pela ilusão, ela não ama. Ela se apaixona pelas historinhas criadas por ela, e não pela realidade. Então, tudo isso acaba desvalorizando o conceito de vida dela e a própria vida dela. Nós estamos aqui com a Josefa, né, que entrou, estamos também com o Nelson Teixeira, um dia iluminado para você, querida Armin, para você também, Nelson, um dia iluminado, a Marise também está, e eu estou aqui no Instagram, no meu Instagram, Armin Oficial, estou aqui no meu Face, Armin de Gourmandian, está aqui no Face da Rádio Vibe Mundial também. Então, olha, oportunidade para me assistir por vários canais, vocês têm. A única diferença é que quem estiver da Vibe Mundial, eu não tenho nem como ler, nem como responder, porque eu estou colocando os meus celulares à disposição das minhas redes. mas depois eu vejo e respondo com todo carinho, tá bom? Se alguém quiser mais informações, quiser entrar em contato, quiser as frequências justamente com a que mostra pelos gráficos, pela radiestesia, por uma lista que eu criei, do que a pessoa precisa de magnésio, tem uns que precisam de ervas, de se daquilo. Gente, eu vou falar para vocês. para quem quiser emagrecer, isso eu sou o exemplo, eu sou o exemplo, né? Porque o emagrecer muitas vezes não é um problema de comer. Lógico que a má nutrição, nossa, faz mal para tudo, né? Não é só para emagrecer ou engordar, mas faz mal para tudo. mas principalmente um problema sério de glândulas, né? Hormônio, glândulas, digestão, tireoide. Eu, por exemplo, eu... hipotiroidismo. Eu tinha hipotiroidismo, começou a voltar ao normal a partir do momento em que eu fui a testemunha de começar isso comigo. E tira o estresse, eu estou, assim, numa fase de mudança, né? Amanhã estou me mudando de consultório e tal, indo para um lugar muito gostoso, menos que 50 metros do metrô, Santana, né? Então, lógico, a gente estressa, fica cansada, não sei o quê, mas tudo isso, né? Me segura, eu tenho umas 10 frequências, e nós vou colocando 3, 4, 5 vezes por dia, borrifando, e a coisa melhora. Quando você borrifa, você recebe direto a energia fria vibracional curadora, que é algo fantástico. E a pessoa, ela precisa estar ou presente, né? Pelo vídeo, ou presente, presencial. Por quê? Porque ela precisa ou simular que está colocando o dedo aqui na tampa, na hora que eu estou, na hora que estamos fazendo, né? E o pêndulo começa a agir. Quem está no Instagram, eu acho que não está vendo. Eu vou ver se eu consigo abaixar um pouco aqui, ó. Vou pôr mais para cá. Então, por exemplo, aqui, eu ponho o pêndulo, o dedo, a pessoa, né? Vai mostrar o que a pessoa precisa e a pessoa coloca a intenção dela. O que ela quer, mas com uma vibração, mandando a vibração a todo vapor. No que que ela está presa, né? No que que a vida dela não vai para frente. E quando eu vou fazendo isso, a energia fria já vai entrando também. E a radiestesia magnética, ó. Por exemplo, é lógico que ele não está muito grudado, porque eu já estou, eu estou usando, mas ele atrai de qualquer maneira, ó. O pêndulo agir sozinho, não sou eu que estou fazendo, não é ele que faz. E com isso, ele vai organizando, né? Todas as moléculas do seu corpo. E essas moléculas, elas vão mandando as informações direto para as suas células. Às vezes, a pessoa está com a energia muito baixa, que são os hertz, né? Está com menos que 400, que 300. Mas também, só ficar grudada nisso, gente, não leva a nada, viu? não leva a nada. Ah, eu vou só fazer subir. Não vai fazer subir se você não melhorar. Só vai subir se você melhorar, né? Então, a frequência, ela dá uma levantada, só que para ela levantar, ela vai te trazer uma coisa, né? A Vera Santana também está assistindo, a Cleusa Martins, pelo Face. tem aí também, tem aí também, que manzute, não sei, né? Que manzute, tá aí, tem um que manzute. Então, olha só, essa frequência, ela começa a perceber, né? Ela sabe do que você precisa e ajuda muito, porque no momento da radiestesia, quando vai se fazendo a radiestesia magnética, tal, a pessoa vai atrair para dentro dela, pelas glândulas, porque vai começar pelas glândulas, pode ser pelo timo, pelo frontal, né? Que é a pituitária, hipófise, enfim, para a parte sexual, para a sexualidade, estômago, plexo solar, tal, ela vai atraindo aquilo que a pessoa precisa, porque ela está em contato direto. Não é uma coisa que vai vender em farmácia, em livraria, em não sei aonde, não sei aonde. Não, ela vai ser feita especialmente para você. E, quando entra a energia fria, você sente, quem está recebendo, ela sente no corpo, naquele momento, o que ela precisa. Deu para entender? Atinge justamente o local que ela precisa, tá? Então, esta é a frequência biomolecular. biomolecular, o Fernando está aí, bom dia, Fernando Pereira. E esta frequência biomolecular, eu, em breve, a partir da semana que vem, eu vou anunciar os cursos, como eu estou mudando, agora está meio atrapalhado, mas a partir da semana que vem, eu já vou anunciar os cursos, vou anunciar atendimento, e para quem quiser agendar um horário comigo, agora do lado do metrô, gente, Santana, não tem mais desculpa, né, Sueli Carvalho, Andréia, doutora Andréia Lisboa, tem bastante gente aí, já entrando pelo Instagram, para quem quiser, a Roberta de Mejã, linda, você que é lindona, Roberta, Patrícia, irmã, então, para quem quiser, já ir agendando horário, vai ter desconto a semana que vem, por eu estar em um lugar novo, para vir boas vibrações, de prosperidade, tanto para mim, como para a pessoa que for, porque tudo que a gente vibra, vibra para todos. Vibe Mundial FM, a rádio que muda a sua vida, Vibe Mundial FM,